Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente recebe o terceiro desafio do Aquaman. Originalmente era pra gente receber a picareta dele, o Tridente, mas a Epic Games inverteu a ordem dos desafios. Então no desafio de hoje, você precisa pescar diferentes tipos de peixe em uma única partida, e a recompensa quando você completa esse desafio é a mão do Aquaman no formato de um MOG. Basicamente então, é assim que você conclui o desafio da terceira semana do Aquaman. Lembrando que é na quinta semana que você consegue a picareta do Aquaman, que já está disponível no modo replay, você consegue ver ela em algumas ilhas ao redor do côncavo do coral. Bom, então se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!